O Saber Direito desta semana com o Procurador Federal, Paulo Gustavo Carvalho. O curso é sobre o novo Código de Processo Civil. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail pra gente, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.just.br. Cumprimento os nossos telespectadores. Eu sou Paulo Gustavo Medeiros Carvalho. Nós estamos vendo institutos do novo Código de Processo Civil. Chegamos a ver em aulas anteriores a parte geral ou a ideia central do Código. Na última reunião nossa, o incidente de resolução de demandas repetitivas. E hoje nós vamos ver a reclamação. A reclamação, ela está prevista no artigo 988 do novo Código de Processo Civil. Entretanto, a reclamação, ela tem índole também constitucional, pelo menos para o Superior Tribunal de Justiça e para o Supremo Tribunal Federal. Até porque não poderia uma lei ordinária estabelecer uma competência para o STJ ou uma competência para o Supremo Tribunal Federal. A reclamação constitucional, ela veio a partir da teoria dos poderes implícitos. Essa teoria dos poderes implícitos fala que, se a Constituição estabelece uma competência para um órgão, tem que trazer também poderes para tornar efetiva a competência. A partir de um julgado da Suprema Corte Norte-Americana, o caso Maculock versus Maryland, foi possibilitada a teoria dos poderes implícitos, que hoje, inclusive, é aplicada no Brasil. não só para a reclamação, que já está, inclusive, positivada agora, também no novo Código de Processo Civil, como também em outros casos, tais como poder investigativo do Ministério Público, possibilidade de o Tribunal de Contas estabelecer medida cautelar, dentre outros. Quanto à reclamação, o primeiro ponto, e que, de certa forma, ainda tem uma divergência, é se saber qual a natureza jurídica da reclamação. Se ela tem natureza de recurso, como defendia Moacir Amaral Santos, como se ela tem natureza de incidente processual, se ela tem natureza atípica ou sui generis, se ela tem natureza de ação, como defendia Ponte de Miranda, como defende Marcelo Navarro, dentre outros, ou ainda se tem natureza de direito de petição. Podemos dizer que, a julgado do Supremo Tribunal Federal, no caso, a Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.212, da Relatoria da Ministra Ellen Grace, que assentou ser a reclamação um direito de petição. Isso traz uma consequência, qual seja, se é direito de petição, então há possibilidade, ou houve a possibilidade, de a Constituição Estadual estabelecer uma reclamação constitucional no âmbito estadual. Foi o caso, até, da Constituição do Estado do Ceará, que foi o caso julgado na Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.212. Dessa forma, verifica-se que há uma divergência sobre qual que é a natureza jurídica, optando o novo código pela natureza jurídica de direito de ação, até prever a possibilidade de contestação na reclamação, dentre outras hipóteses que trazem aqui a noção de ser um direito de ação. Também há alguns julgados do Supremo Tribunal Federal que vêm a determinar que se tem a valor da causa, dentre outros requisitos da petição inicial, ou seja, que vai se ter como direito de ação. E quais são as hipóteses da reclamação constitucional? Hoje, o que está na Constituição é a possibilidade de reclamação constitucional, no caso de usurpação de competência, ou seja, para preservar a competência do STJ ou do Supremo, bem como para garantir a autoridade da decisão. A linha L do inciso I do artigo 102 da Constituição da República deixa bem claro, compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente à guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente a reclamação para preservar a competência, para preservação de sua competência e garantir a autoridade de suas decisões. Da mesma forma, a linha F do inciso I do artigo 105 da Constituição da República prevê também a possibilidade de reclamação nessas duas hipóteses. Além disso, nós temos também a possibilidade de reclamação quando houver um desrespeito à autoridade de uma súmula vinculante. O artigo 103A, o pário 3º do artigo 103A da Constituição, prevê a possibilidade de reclamação também nessa hipótese. Bem, e o novo Código de Processo Civil? Até agora, eu falei das hipóteses que estão na Constituição. O novo Código de Processo Civil, além desses casos, prevê também a possibilidade da reclamação quando houver desrespeito a julgamento proferido em incidente de resolução de demandas repetitivas, bem como em recurso especial, recurso extraordinário repetitivos. Bem, e um incidente também de assunção de competência. Então, nesses casos, haverá a possibilidade de uma reclamação para o tribunal respectivo. Uma inovação que se teve diz respeito a colocar reclamação para outros órgãos. Havia, inclusive, um questionamento se a reclamação caberia somente para o STJ, o Supremo, ou se caberia também para outros tribunais. E aqui prevaleceu a ideia de que vai caber também para outros tribunais. Pode ser para o STJ, para o Supremo, Tribunal de Justiça, para o TRF. O artigo 988 do Código de Processo Civil deixa bem clara a possibilidade. Ele não restringe, obviamente, quando nós tratamos da Constituição, a Constituição estabelece a competência para o Supremo Tribunal Federal e para o Superior Tribunal de Justiça. Entretanto, não estabeleceu nenhuma vedação para outros tribunais. É claro, por ser uma matéria relativa a processo civil, ou para alguns procedimentos em processo civil, mas, em especial, tratando de processo, direito processual civil, então, há necessidade de uma lei, em especial, uma lei federal, porque a competência para o julgamento, para legislar sobre direito processual, é da União. É claro, nós não podemos esquecer que, como o Supremo, na ação direta de inconstitucionalidade nº 2212, da relatoria da ministra Ellen Grace, assentou que era direito de petição, então, nessa hipótese, poderia uma Constituição Estadual tratar do tema, porque não estava afeto ao direito processual civil, no seu sentido estrito. Mas, de qualquer sorte, o novo Código tratou dessa reclamação e colocou também nessas hipóteses. Então, vamos analisar cada uma das hipóteses de cabimento de reclamação pelo novo Código de Processo Civil. Primeiro, quando houver uma usurpação de competência. Essa usurpação de competência, ela vai se dar justamente quando um outro órgão quiser julgar uma matéria que é da competência, seja do STJ, seja do Supremo, seja do Tribunal de Justiça. Então, vamos imaginar uma competência que seja do Tribunal de Justiça, uma competência originária do Tribunal de Justiça, do Tribunal Regional Federal, e o juiz de primeiro grau está julgando essa causa. Vai caber uma reclamação para o Tribunal de Justiça, da mesma forma, se for o STJ, se for o Supremo. Além da questão da preservação da competência, ou seja, quando houver usurpação de competência, que haverá possibilidade de reclamação, também vai haver a reclamação quando houver, quando for para garantir a autoridade da decisão. E daí, nós temos que verificar qual que é a autoridade da decisão. Como regra, as decisões têm eficácia interpartes apenas, de tal forma que a reclamação só vai ser cabível se dentro daquele processo houver o desrespeito, houver desrespeito para aquele julgado, entre aquelas partes e não com relação a outras partes. Então, a primeira questão é processo com eficácia interpartes. Segundo, processos que têm um efeito vinculante ou com eficácia erga homens, como é o caso dos processos do controle concentrado de constitucionalidade. A ação direta de inconstitucionalidade, a ação declaratória de constitucionalidade, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, todas elas gozam de eficácia erga homens e efeito vinculante em relação aos demais órgãos do poder judiciário. De tal forma que, se um juiz de primeiro grau decidir de forma diversa daquela colocada pelo Supremo Tribunal Federal no controle concentrado de constitucionalidade, vai ser possível, sim, a reclamação constitucional. Além disso, nós temos a previsão da súmula vinculante. Aqui, quando nós tivermos uma súmula vinculante, o desrespeito a essa súmula também vai acarretar a possibilidade de reclamação. Constitucional, como eu digo esse passagem, já acarreta. Ou seja, essas hipóteses que eu falei até agora não foram de inovação no âmbito da reclamação. Ou seja, o novo código, até aqui, pelo que nós vimos, não trouxe nenhuma novidade. A novidade que o novo código trouxe diz respeito especificamente a julgamentos repetitivos e o incidente de assunção. Com relação a julgamentos repetitivos, o artigo 988 prevê expressamente a possibilidade de uma reclamação quando houver violação a um julgamento em recurso especial ou recurso extraordinário repetitivos. Ou seja, o juiz de primeiro grau julgou de forma contrária que o STJ tenha julgado no recurso especial repetitivo. ou ainda que algum órgão tenha julgado algo contrário ao que o Supremo decidiu num recurso extraordinário repetitivo. Nessa hipótese, também vai ser cabível a reclamação. Nessa hipótese, haverá a possibilidade também de reclamação. Coisa que hoje não é aceita. Se nós pegarmos a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, assim como o do STJ, mas você está aqui especificamente a do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das reclamações 7547 e 7569 da relatoria da ministra Ellen Grace, assim como no agravo de instrumento número 760358 da relatoria do ministro Gilmar Mendes, O Supremo assentou que a medida cabível para o desrespeito a um julgado em recurso especial repetitivo ou para impugnar uma decisão que aplicou um recurso, na verdade, a repercussão geral ou recurso extraordinário repetitivo, nesse caso seria a segunda fase da atual repercussão geral, nesse caso haverá a possibilidade do agravo interno hoje. Porém, no novo CPC, se houver o desrespeito à autoridade desse precedente, haverá a possibilidade de uma reclamação, assim como também se houver um desrespeito ao julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas que nós estudamos na última reunião nossa. Bem, vamos então para a primeira pergunta. Eu gostaria de saber o que mudará na reclamação com o novo Código do Processo Civil? O que vai mudar com o novo Código do Processo Civil em relação à reclamação? Em primeiro lugar, vai-se ter uma nova hipótese de reclamação. Quando? Quando houver uma violação a um julgamento de demandas repetitivas, seja um incidente de resolução de demandas repetitivas, seja um recurso especial repetitivo, seja um recurso extraordinário repetitivo. Hoje, não há possibilidade, no caso do recurso especial e no caso do recurso extraordinário, de se ter a reclamação. Isso já decidido pelo Supremo nas reclamações 7547 e 7569. Também, com o novo Código do Processo Civil, veio uma regulação com relação à reclamação para os demais tribunais. Hoje, a previsão da reclamação está para o Supremo Tribunal Federal, na linha L do inciso I do artigo 102, e para o Superior Tribunal de Justiça, na linha F do inciso I do artigo 105 da Constituição da República. Entretanto, não há uma previsão para os tribunais regionais federais, também não há uma previsão para os tribunais de justiça, à exceção, obviamente, daqueles estados em que a própria Constituição Estadual previu a possibilidade de reclamação, o que foi julgado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade, número 2.212, da relatoria da ministra Ellen Grace. Outro ponto, também importante acerca do cabimento da reclamação, diz respeito àquela reclamação contra julgamento de turma recursal de juizados especiais. É ser disso, inclusive, enunciado de súmula do Superior Tribunal de Justiça, enunciado da súmula 203 do STJ, que não cabe recurso especial contra julgamento de turma recursal de juizados especiais. Até porque, de fato, o inciso III do artigo 105 da Constituição da República estabelece a possibilidade de recurso especial contra julgamentos de tribunais regionais federais, tribunais dos estados, distrito federal e territórios. Por essa razão, não há possibilidade de recurso especial, porém, diante da teoria dos poderes implícitos e também da necessidade de o Superior Tribunal de Justiça pacificar a matéria que é concernente a tratado e lei federal, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos embargos de declaração no recurso extraordinário número 571, 572, assentou pela possibilidade da reclamação, tendo em vista que não teria nenhum outro meio, quando a turma recursal violasse julgamento ou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. No novo CPC, isso acaba, de certa forma, já sendo contemplado. Por quê? O que é a jurisprudência do STJ, segundo a resolução do STJ, que cuidou dessa reclamação? É julgamento de recurso especial repetitivo ou súmula do Superior Tribunal de Justiça. Então, de certa forma, já ficou abarcada a possibilidade de reclamação quando houver uma violação a recurso ou um desrespeito à autoridade de julgamento do recurso especial repetitivo. É claro que, no caso dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais, a ideia da reclamação foi justamente porque não tinha nenhum outro mecanismo. Nos Juizados Especiais Federais e Juizados Especiais da Fazenda Pública, já há uma previsão de um pedido de uniformização ou de um incidente de uniformização para alguns para o STJ. No caso dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais, não tem nenhuma previsão, de tal forma que, como não tem nenhuma outra previsão, haverá a possibilidade de um recurso, de uma reclamação para o Superior Tribunal de Justiça, reconhecido já pelo Supremo, nesse precedente, que são os embargos de declaração, no RE 571, 572, que também foi da Relatoria da Ministra Ellen Grace. Bem, e a legitimidade para a reclamação? Quem é que vai poder propor essa reclamação? O artigo 988 do novo Código de Processo Civil deixa bem claro que haverá a possibilidade de reclamação e que essa pode ser proposta pela parte ou pelo Ministério Público. Tanto a parte como o Ministério Público podem propor a reclamação, que é o que, nesse tópico, já acontecia no âmbito do STJ e do Supremo, previsto tanto no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, como também na Lei 8.038. Inclusive, esse dispositivo da Lei 8.038 acabou por ser revogado expressamente no artigo 1072 do novo Código de Processo Civil na parte de exposições finais. Além disso, qual que é o prazo para a propositura da reclamação? Qual vai ser o prazo para se propor uma reclamação? O prazo vai ser, vai ter um prazo de 15 dias como a grande maioria dos recursos, houve uma uniformização no âmbito dos recursos dos prazos, que vão ser de 15 dias úteis. Aqui não, aqui não tem uma previsão. Porém, é certo que não é possível a reclamação, isso até é anunciado de súmula, e o novo Código contemplou isso também, de súmula do Supremo, anunciado da súmula 7.34, que não é possível a reclamação quando já houver o trânsito em julgado da decisão que se busca reclamar. Até porque, nesse caso, já vai se ter uma resolução da matéria com a definitividade da coisa julgada. Entretanto, ressalto que o que interessa é que no momento da propositura da reclamação não se tenha ocorrido o trânsito em julgado. Se no momento posterior houve uma certidão de trânsito em julgado, como o trânsito em julgado é uma ficção jurídica que visa, obviamente, a dar uma maior estabilidade às relações, é claro que aquela reclamação vai ter eficácia retroativa até a data da sua propositura, de tal sorte que, se na data da propositura da reclamação não houve ainda o trânsito em julgado, a consequência lógica é que a reclamação pode e deve ser conhecida. Nessa hipótese haverá, sim, a possibilidade de conhecimento, ou seja, em síntese, vai haver a possibilidade de reclamação antes do trânsito em julgado e vai se verificar esse trânsito em julgado, se houve ou não, na data da propositura e não no momento do início do julgamento ou não no momento do julgamento da reclamação. Ou seja, a reclamação não vai perder o objeto por ter ocorrido de forma superveniente uma, o trânsito em julgado daquela matéria. Outro ponto que é importante ainda com relação à reclamação é se saber se vai se aplicar ou não à transcendência dos motivos determinantes. Isso porque no novo Código de Processo Civil, o que vai fazer a coisa julgada não vai ser apenas o dispositivo como ocorre no Código de 73, mas também a rácio decidente, ou seja, a razão de decidir também vai fazer parte dessa coisa julgada, ou seja, eventualmente pode vir a vincular. E aqui nós não podemos esquecer, de outro lado, que o Supremo Tribunal Federal não adota a transcendência dos motivos determinantes. Eu até cito a reclamação 3014 da relatoria do ministro Aís Brito, caso em que o Supremo pacificou o entendimento no sentido de que nem mesmo o controle concentrado de constitucionalidade goza de transcendência dos motivos determinantes. Ou seja, o que é essa transcendência dos motivos determinantes? É, ao invés de o que vai vincular no controle concentrado ser apenas o dispositivo, ou seja, a lei X do estado X, do estado Y é inconstitucional, ou a lei Z do estado W é inconstitucional, se o que vai vincular vai ser também o fundamento pelo qual o Tribunal considerou como inconstitucional. E nesse tópico, o Supremo assentou pela impossibilidade dessa transcendência dos motivos determinantes nessa reclamação 3014, que ele posteriormente acabou por ser confirmado em diversos julgamentos, inclusive monocráticos, já no âmbito do Supremo Tribunal. Tribunal Federal. Outro tema interessante com relação à reclamação constitucional diz respeito à reclamação 4.335, ou seja, a ideia de que se o Supremo Tribunal Federal julgar em sede, no caso concreto até tinha sido um habeas corpus, mas em sede de um controle difuso de constitucionalidade, se haveria ou não a possibilidade de reclamação. O Supremo julgou, inclusive, procedente à reclamação 4.335 da relatoria do ministro Gilmar Mendes, entretanto, o fundamento que prevaleceu não foi o de que a decisão do Supremo, num controle difuso, já goza dessa eficácia erga-homens, ou seja, há uma ideia até muito bem defendida pelo ministro Gilmar Mendes, no sentido de ter havido uma mutação constitucional no inciso 10 do artigo 52 da Constituição da República. Entretanto, prevaleceu a posição do ministro Teori Zavascki, no sentido de que a reclamação, de fato, é cabível, mas para um outro fundamento, qual seja, o fundamento de que, naquela hipótese, houve súmula vinculante, teve hipótese de súmula vinculante, razão pela qual vai haver a possibilidade da reclamação. Ou seja, o Supremo, pelo menos por enquanto, não aceitou a ideia de mutação constitucional do inciso 10 do artigo 52 da Constituição da República. Além disso, temos que verificar também o procedimento dessa reclamação. Qual vai ser o procedimento da reclamação? Vai se pedir a reclamação, vai se propor a reclamação. Essa reclamação, ela deve ser direcionada ao presidente do tribunal, a qual se quer que ela, tribunal competente, no qual se quer que seja julgada, de tal forma que, se a reclamação é para garantir autoridade, ou preservar a competência do Supremo Tribunal Federal, essa deve ser proposta perante o próprio Supremo Tribunal Federal, se for do STJ, para o STJ, e aí sucessivamente, mas a ideia é que se proponha já perante o presidente, e vai ser dirigida ao presidente, claro, depois vai distribuir, que mais já é necessário ter nome e qualificação, cabendo ressaltar quem que é o reclamado. O reclamado é a outra parte do processo? Não. O reclamado aqui é quem usurpou da competência, é quem feriu a autoridade da decisão. Então, normalmente, vai ser quem? Ou um órgão do poder judiciário, ou a administração pública. Daí porque até muitos entendem, não é possível se conceber a reclamação como um incidente processual, ou ainda como um recurso, porque você pode interpor, você pode propor a reclamação, inclusive contra um ato administrativo. Então, nessa hipótese, haverá a possibilidade também de reclamação. Ou seja, aqui, o reclamado vai ser aquele que usurpou da competência, aquele que desrespeitou a autoridade da decisão. Além disso, tem que haver fundamentos de fato e de direito. Ou seja, trazer aqui, se houve a violação, por que que houve essa violação? Ou seja, qual o fato que fez com que houvesse a violação do precedente ou ainda a usurpação da competência. Então, tem que trazer esse fundamento, além de ter que ter o pedido. Qual que é o pedido aqui? O pedido final vai ser ou para anular a decisão, se for por desrespeito à autoridade, ou ainda, se for uma questão de usurpação de competência, para remeter o processo ao tribunal competente, ao STJ, ao Supremo, ou eventualmente ao TJ, desde que ele possa ser julgado. Por quê? Se ele não puder ser julgado, qual vai ser a consequência? Vai ser justamente aqui, vai haver, se ele não puder ser julgado, a consequência lógica vai ser o arquivamento. Então, posso até dar dois exemplos julgados pelo Supremo. Um da reclamação 2138. Nessa reclamação 2138, o Supremo assentou que não poderia conhecer de ação de improbidade administrativa contra ministros de Estado, porque se tratava, na realidade, ele só poderia responder por crime de responsabilidade. E aí, consequentemente, não teria a possibilidade desse julgamento. Ou ainda, um outro exemplo que eu posso citar quanto a esse tópico. É, vamos imaginar uma ação popular que venha a buscar simplesmente a declaração de inconstitucionalidade de uma lei. Nessa hipótese, não vai ser possível. Por quê? Porque estaria usurpando da competência do Supremo de declarar inconstitucionalidade por intermédio de ADI, de ADC, de ADPF do controle concentrado. Porém, a ação popular, ela não vai poder ser julgada, nesse caso, pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a consequência é o arquivo. De outro lado, se houver a possibilidade de julgamento, se houver a possibilidade de um Supremo conhecer e julgar, então, o pedido aqui vai ser a remessa dos autos ao Supremo para que ele vá julgar aquela matéria, o Supremo, o STJ, no caso aqui, obviamente, o tribunal competente. Eu cito, até a título exemplificativo, o caso Raposa Serra do Sol. O caso Raposa Serra do Sol, que gerou a PET 3388, da relatoria do ministro Aís Brito, nele, o que aconteceu? Foi uma ação popular proposta lá no estado de Roraima. Entretanto, na ação popular, o estado, a pessoa jurídica e o direito público, pode escolher entre entrar no polo ativo ou no polo passivo. E o que houve na hipótese? O estado de Roraima entrou no polo ativo, enquanto a União e a FUNAI entraram no polo passivo. Então, nesse caso, houve um litígio envolvendo o pacto federativo, o que fez incidir a linha F do inciso 1º do artigo 102 da Constituição. Então, portanto, é para ser uma ação originária, de uma competência originária do Supremo Tribunal Federal. Isso foi conhecido por intermédio de uma reclamação. E aí, qual foi a consequência? A partir da reclamação do Supremo, por entender que a matéria deveria ser julgada pelo STF, o processo foi remetido ao STF, o que acarretou o julgamento da PET 3388, da Relatoria do Ministro Aís Brito. Ou seja, aqui nós temos que ter como pedido essa remessa ou o arquivamento. E se for por desrespeito à autoridade, será a anulação da decisão. Além disso, nós temos que verificar também se há necessidade do preparo. A hipótese é que haverá, sim, a possibilidade de custas para a reclamação, mas não, obviamente, porte de remessa e retorno, porque já é uma ação proposta, já é uma medida proposta diretamente no tribunal. Bem, vamos então à nossa segunda pergunta. Eu gostaria de saber como a reclamação auxilia em garantir a força do precedente. A reclamação auxilia a força do precedente, porque a partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal, o STJ ou o TRF, o Tribunal de Justiça, vier a decidir uma demanda repetitiva, uma demanda que seja repetitiva, haverá a necessidade dos demais magistrados ou tribunais seguirem esse posicionamento. E se não seguirem, vai caber a reclamação. Até posso citar aqui a questão de ordem da DC nº 1, em que o ministro Moreira Alves, que era o relator, brilhantemente colocou a noção de que a reclamação acaba sendo um procedimento mais célebre para tornar efetiva uma decisão. Por quê? Vamos imaginar que o Supremo Tribunal Federal decida algo. E vem o juiz de primeira instância, venha a não seguir aquele posicionamento. Se nós formos pelo caminho recursal, dessa decisão cabe recurso, um recurso, sei lá, de apelação ou de agravo, dessa decisão vai caber um recurso especial, extraordinário, ou seja, aqui o caminho vai ser longo. Ao passo que, já como foi desrespeito à autoridade, já vai ser cabível diretamente à reclamação. E hoje, inclusive, uma liminar em reclamação acaba sendo bem célebre. Ou seja, a decisão das Cortes Superiores tem demonstrado que, em menos de um mês, às vezes em uma semana, duas semanas, já há uma decisão em reclamação. Até porque, de fato, se há um desrespeito, uma usurpação de competência, aqui haverá um procedimento mais sério. Ou seja, aqui acaba garantindo a força do precedente e de uma maneira bem mais séria. Temos que ver também o procedimento dessa reclamação. A reclamação, ela vai ser proposta no tribunal. O relator, uma vez distribuído, o relator, ele vai poder conceder ou não uma medida liminar naquela reclamação. Ou seja, ele vai poder entender, eventualmente, que essa reclamação, ela precisa de um provimento temporário, seja porque aquela decisão que está desrespeitando a autoridade da decisão do Supremo, ou do STJ, ou de outro tribunal, ela não possa valer, seja para determinar até, eventualmente, a suspensão do processo, até que o Supremo venha, o Supremo ou o tribunal competente venha a analisar a reclamação. Então, ele vai poder analisar a medida liminar. Ele vai poder pedir informações para a autoridade ou o juiz que proferiu aquele ato, o porquê que ocorreu isso. E também há uma previsão de contestação. O novo código, nesse aspecto, alterou a ideia que estava na Lei 8.038, porque previu expressamente a possibilidade de contestação dentro da reclamação. Após isso, vai para o Ministério Público, nas hipóteses em que ele deva atuar. Ressalto, no caso do Supremo Tribunal Federal, o parágrafo 1º do artigo 103 da Constituição da República, ele deixa bem claro que o Procurador-Geral da República, ele deverá se manifestar nas ações de inconstitucionalidade e em todos os processos que tramitam no Supremo. É claro que aqui fica a critério do relator, mas todos os processos novos, todos os processos relevantes têm que ser remetidos para o Procurador, para o Ministério Público, Procurador-Geral da República. E, posteriormente, nós vamos ter o julgamento. Esse julgamento, ele pode ser feito tanto pela turma, como pelo plenário, como pela corte. E como é que vai se fixar a competência interna? A competência interna, ela vai ser fixada a partir da decisão que está sendo desrespeitada ou da competência interna do órgão que está sendo usurpada. Ou seja, se houver uma usurpação dentro do Supremo Tribunal Federal, o que vai se verificar? Bem, quem vai ser competente para julgar aquela matéria? Se for, vamos imaginar, um mandado de segurança contra o Tribunal de Contas da União, quem é competente para julgar essa matéria? Não é uma das turmas do Supremo Tribunal Federal, após a emenda regimental? Então, de fato, quem vai julgar a reclamação? Uma das turmas do Supremo Tribunal Federal. Se, de outro lado, a competência for do plenário, então vamos imaginar aquela hipótese que eu cheguei a citar para vocês, em que houve uma ação popular que venha a querer declarar a inconstitucionalidade de uma lei. Pelo e simplesmente, o pedido na ação popular, na ação civil pública, é de declaração de inconstitucionalidade daquela lei. Ou seja, a declaração de inconstitucionalidade não está na causa de pedir, mas sim no pedido. Isso há uma usurpação clara do Supremo Tribunal, da competência do Supremo Tribunal Federal. Bem, mas qual órgão que julgaria a ação direta de inconstitucionalidade dentro do Supremo? Não é o plenário? Então, quem vai julgar essa reclamação? É o plenário. Quando houver desrespeito à autoridade da decisão, também nós temos que ver qual a decisão que foi desrespeitada. Se essa decisão foi do colegiado à turma, quem vai julgar a reclamação será a turma. Se, de outro lado, for do plenário, vai ser o plenário. Se for da sessão, nos tribunais que têm sessão, vai ser sessão. Se for do órgão especial, vai ser do órgão especial. Ou seja, vai depender de qual órgão que fez, que provatou aquela decisão que está sendo desrespeitada. A partir daí é que vai se verificar a competência interna dessa reclamação. Temos que analisar ainda os efeitos da reclamação. Nós verificamos aqui, até, de certa forma, os efeitos das liminares da reclamação. Ou seja, proferida uma liminar em reclamação. Qual vai ser o efeito dela? Ou vai suspender o processo, em especial quando se alegar usurpação de competência. Aí acaba suspendendo o processo para que não tenha um perigo maior. Ou ainda, pode suspender as decisões. E aí vai caber tanto no caso de usurpação de competência, como diz respeito à autoridade da decisão. E, no novo CPC, obviamente, também o diz respeito a recurso repetitivo, o diz respeito do precedente também. Então, nesse caso, vai haver a possibilidade de suspensão das decisões. E, de outro lado, quanto ao MEI, quanto ao resultado final da reclamação, o que nós vamos ter quanto ao resultado final? Bem, vai se buscar ou anulação da decisão, e aí cabe ressaltar a reclamação, até para não violar o princípio do juiz natural, se houver o desrespeito à autoridade da decisão, o objetivo ou a ideia vai ser simplesmente anular aquela decisão, para que outra seja proferida com a observância do precedente. Porque, senão, haveria a possibilidade de uma, de se ferir o princípio do juiz natural. Isso porque, vamos imaginar, a competência do juiz da primeira instância, e o juiz da primeira instância decidiu e foi contrário ao posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no recurso especial repetitivo, ou, no recurso, desculpa, no recurso extraordinário repetitivo, ou ainda numa ação direta de inconstitucionalidade. Então, nesse caso, a reclamação vai ser para quê? Para que o Supremo verifique isso e anule aquela decisão, ou casse aquela decisão do juiz de primeira instância, para que ele venha a proferir uma nova decisão. Ou seja, aqui vai ser anulação ou cassação, mas não vai ser a reforma daquela decisão. De outro lado, se for por uma questão de usurpação da competência, aqui, pode-se ter um dos dois efeitos. Primeiro, se o Supremo Tribunal Federal puder julgar a matéria, se o STJ puder julgar a matéria, se o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal puderem julgar a matéria, então a consequência vai ser a remessa dos autos àquele tribunal para analisar aquela questão. De outro lado, se não houver a possibilidade de o tribunal julgar aquela questão, então, nessa hipótese, se ele não puder julgar a matéria, a consequência vai ser, consequência lógica, vai ser o arquivamento daquele processo. Ou seja, a decisão do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do TRF, do TJ, seja qual for o órgão que for utilizar, então, nesse caso, haverá a determinação de arquivamento dos autos lá na instância de origem. Por quê? Não teria lógica que esse processo fosse até o tribunal, para que o tribunal dissesse, olha, não tenho como julgar essa matéria. Então, nesse caso, já determina o arquivamento, já na instância de origem, já na instância a qual. Outra coisa que é de extrema importância no que concerne ao Instituto da Reclamação pelo novo Código de Processo Civil, é saber se haverá a possibilidade de aplicação dessa reclamação, desse Instituto, para outros tribunais que não, TRF, TJ, como, por exemplo, o Tribunal Superior do Trabalho. Hoje, nós não temos uma previsão de reclamação na consolidação das leis do trabalho. Entretanto, nós sabemos que o Código de Processo Civil, ele é utilizado subsidiariamente no processo do trabalho. Dessa forma, haverá ou não a possibilidade de reclamação para o TST, para o TSE, ou seja, para outro órgão que não envolve exatamente o processo civil, mas sim o processo eleitoral, o processo do trabalho, mesmo não tendo previsão. A resposta aqui, ela é positiva. Isso por quê? Nós temos que há a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, desde que não venha a violar, não venha a ser contrário à legislação pertinente. Por exemplo, no caso aqui do processo do trabalho, a consolidação das leis do trabalho. Ou seja, tudo aquilo que não for contrário à CLT, ou que a CLT não venha a tratar, pode-se aplicar subsidiariamente o Código de Processo Civil. Tanto isso é verdade, que apenas a tita exemplificativa, o agravo do artigo, hoje, artigo 544 do Código de Processo Civil de 73, ele é utilizado para recurso extraordinário, também no âmbito da justiça do trabalho. Também é aplicado o mesmo dispositivo, ou seja, o agravo não precisa ser por instrumento, para o Supremo, no caso da justiça eleitoral. E nessa hipótese, não há qualquer óbice à possibilidade de reclamação na justiça do trabalho, na justiça eleitoral, até porque a CLT, assim como o Código Eleitoral, não estabelece qualquer vedação. Inclusive, o próprio TST já tentou buscar a reclamação, tentando regulá-lo no seu regimento interno. É claro que, nesse caso, o Supremo Tribunal Federal, ele acabou por entender que era inconstitucional esse entendimento do TST, mas a motivação foi apenas formal, ou seja, não poderia o regimento interno tratar da reclamação. Entretanto, no âmbito do Código de Processo Civil, aqui pode, perfeitamente, a legislação ser aplicável também à justiça do trabalho, ou à justiça eleitoral. E, com relação especificamente ao TSE, ainda, sobre a relatoria do ministro Sepúlveda Pertence, houve a previsão da possibilidade de um instituto semelhante à reclamação. Verificamos até que essa reclamação, ela é perfeitamente cabível, tanto na justiça do trabalho, como na justiça eleitoral, até por uma ideia de teoria dos poderes implícitos, até tendo em vista uma teoria dos poderes implícitos, que é o que fundamenta a reclamação, o que é que não só fundamenta, como sempre fundamentou a reclamação. Nós até verificamos hoje que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do embargo de declaração no RE 571, 572, da relatoria da ministra Ellen Grace, previu a possibilidade de reclamação, até mesmo numa hipótese em que não havia uma previsão formal de reclamação. o caso de julgamento de turma recursal de juizados especiais, que venha a ferir julgado em recurso especial repetitivo, o súmula do Superior Tribunal de Justiça. Verificamos ainda a questão da importância da reclamação como um elemento que vem a garantir uma eficácia às decisões, que venha a garantir que as decisões tenham uma, que os precedentes tenham uma eficácia maior, justamente porque a ideia principal da reclamação é possibilitar que, de uma maneira mais célebre, de uma maneira mais rápida, nós tenhamos aqui o respeito aos precedentes do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais, ou seja, em todo e qualquer tribunal. Bem, então, quais são as principais inovações dessa reclamação também quanto ao seu procedimento e aos seus efeitos? Nós temos quanto aos efeitos que aqui haverá a possibilidade de reclamação em outros casos que não estavam previstos no âmbito da Constituição, mas que derivam também do próprio respeito à autoridade da decisão. Bem, com isso, vamos para a nossa terceira pergunta. Nós verificamos que, a partir do julgamento dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário 571-572 da Relatoria da Ministra Ellen Grace, o Supremo Tribunal Federal entendeu pela possibilidade de reclamação contra a turma recursal de juizados especiais cíveis estaduais quando houvesse uma violação a recurso especial repetitivo ou ainda a súmula do STJ. No novo CPC, essa previsão não ficou de uma forma expressa, até porque, como cuida de juizados especiais, reclamação e seguida de juizados especiais, não estaria dentro da sistemática do Código. O Código evitou tratar de temas que fossem tratados em legislação específica, de tal forma que, nesse caso, não cuidou de uma forma expressa. Contudo, haverá, sim, a possibilidade, ou pelo menos está contemplado, por quê? Quais são as hipóteses dessa reclamação, segundo o próprio STJ, a partir desse precedente do Supremo Tribunal Federal? É que haverá a possibilidade de reclamação sempre que houver uma violação a súmula ou recurso especial repetitivo. Eu agradeço a atenção de todos os telespectadores e até o nosso próximo encontro. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. E aí